Esse homem sofre acidente em tentativa de assalto na zona norte de Teresina. De acordo com testemunhas, gente, havia uma corda amarrada de um lado a outro da rua, ali na rua Rondina. Na rua Rondina, ali nas proximidades daquele complexo de casas duplexes e apartamentos, tá bom? A vítima não percebeu a armadilha e acabou sendo derrubada da motocicleta. Eles queriam levar a motocicleta dele, eles queriam levar a motocicleta dele. O cidadão indo trabalhar lá numa foada, numa peixaria, seis horas da manhã. Meu amigo, na hora que eu ia saindo de casa, eu me deparei com aquela situação e quero mostrar pra vocês agora aqui. Não era o homem do sapato vermelho, não. Era o homem do chinelo, do chinelo branco. Espalha pra geral, Rafael, vai! O dia TV, chegando aqui na ocorrência, aqui na Santa Maria da Codipe, rapaz desmaiado aqui na mata. Leandro Nery Gomes, 23 anos, estava indo trabalhar em uma peixaria no Macuá. Quando, descendo nesta rua, uma corda atravessada de um lado para o outro, seis horas da manhã, ele não viu a corda, pensou que ia passar direto e parou no meio do caminho. Tentaram roubar a motocicleta dele, aí botaram uma corda no meio e derrubaram ele. Aqui no meio da pista? Foi. Isso aconteceu que horas? Umas, seis horas. Os meliantes, graças a Deus, não conseguiram levar a moto. E ele sendo aqui assistido pela guarda municipal e pelo SAMU, que está prestando os primeiros socorros. Umas, seis horas da manhã.